Oi pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui com um brinquedo muito legal! Olha que bacana gente! É o Rainbow Corns! Olha que fofura gente! É um ovinho com chifre de unicórnio! É muito fofo! Olha que legal! Tem esse daqui que é roxinho e tem esse daqui que é um rosa! Olha que lindo gente! É muito bacana! E tem várias surpresas legais e aqui dentro tem um bichinho! Podem vir unicórnios, podem vir cachorrinhos que são unicórnios, hamsters, vários bichinhos que são unicórnios! Vamos logo abrir porque essa daqui é a minha primeira vez abrindo o Rainbow Corns! Então vamos começar! Eu vou começar abrindo esse daqui que é o roxinho! Vamos lá! Tem outra coisa bem legal aqui que são aquelas lantejolas que mudam de cor! Olha como que a gente abre isso daqui! É muito bonitinho! Eu estou quase abrindo! Isso! Gente, é muito lindo esse ovo que ele é rosa e tem vários pontos de interrogação e uns corações! Como que eu abro isso? Conseguimos! Eu acho! Eu acho que ele é quase lá! Olha! Aqui atrás tem um textinho falando a história dos Rainbow Corns! Tá! Deixa eu ler! Olha que legal! Tá! Lá em cima no céu onde os arco-íris nascem moram os lindos Rainbow Corns que são de lantejolas! Eles vão fazer você sorrir e deixar o seu dia mais claro, mais colorido no jeito deles que é todo brilhante, de arco-íris e também jeito de unicórnio! Olha que legal, gente! Nós temos que tirar esse plástico aqui... Uau! É muito lindo! Olha isso! E tem essa lantejola! Que moda de cor! Vamos ver? Tem uma surpresa aqui! É um morango! Um moranguinho! Que fofo! Olha que legal isso! O coração sai e vira uma presilha para colocar no cabelo! Que legal! Eu não sei se é para colocar no cabelo mesmo, é? É para colocar no cabelo? Não sei, mas é meio que um clipezinho, ó! Que legal! Muito bacana! E aí você pode mudar aqui e fica super bonito! E é muito legal! Olha, gente! Muito bacana! Ah! 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 É um coelhinho! Eu amo coelhinhos! Que fofura! Deixa eu mostrar para vocês! Gente, veio um coelhinho! Eu amo coelhinhos! É um coelhinho unicórnio! Ah! É muito macio! Olha que fofura, gente! Ele é muito fofo! E aí a gente pode colocar aqui, ó, o coração! É muito fofo! Cadê? Aqui! Foi! Esse coelhinho é muito macio! Passa a mão aqui, papai! Põe a mão aqui! É muito macio! Como se fosse um bichinho assim! Olha que legal! As orelhinhas dele! Ele é um coelho alado! Ele tem asas! E ele também é um coelho unicórnio! Olha que legal! Olha que bonitinho o cabelinho dele! Ai, gente! Ele é muito fofo! O meu pai também abriu um bichinho desses no canal dele! E o link do vídeo vai estar aqui em cima nos cards! Mas eu acho que esse coelhinho é mais fofinho que o bichinho que ele tirou! Vamos lá! Tem outra surpresa aqui dentro! Vamos abrir essa outra surpresa! É um ovinho pequenininho! Olha que legal! Que fofo! É um coelhinho! Isso daqui é para colocar no lápis! Olha que legal! É um coelhinho também! Um coelho unicórnio! Muito fofo mesmo! Que bonitinho! É o filhotinho dele! Vamos ver aqui o guia do colecionador! São 12 bichinhos para colecionar! Aqui, olha! Olha que fofura! Tem esse daqui! Super fofo que é rosinha! Tem esse roxo! É muito legal! Cadê? Vamos ver! São vários para colecionar mesmo! Olha que legal! Olha que bacana! Então tem hamster! Tem gatinhos! Deixa eu olhar aqui! Tem hamsters! Tem gatinhos! Tem unicórnios! Tem cachorros! Tem coelhos! E também tem esses outros aqui que são para colocar nos lápis! Olha! E vem vários! Eles são muito fofinhos! Tem esses brilhantes! Eu quero eles! E esse daqui que a gente tirou é o Hopcorn! Olha que legal! E ele é de morango! Muito fofo! Ai gente, eu amei! Eu amo coelhinhos! Quando eu era pequenininha, eu falava para minha mãe que eu era um coelho! Então, realizei o meu sonho! Não! Não realizei o meu sonho! Eu tenho um coelho! Eu não sou um coelho! Mas eu tenho um coelho! Então vamos abrir o próximo Raybocorn! Vamos abrir o zíper! Uh! Ficou emperrado! No meio! De novo! Ficou emperrado! Ficou emperrado! Ficou emperrado! Ficou emperrado! de unicórnio, porque ele é meio que perolado, sabe? E é um, meio que rose gold, eu não sei explicar. É uma cor muito bonita e eu amei. Vamos abrir aqui. Onde que a gente abre? Estamos abrindo! Conseguimos. Gente, é muito fofo mesmo. Eu adorei esse rabocorne. Vamos ver o que está aqui. É uma coroa! Então nós temos um unicórnio princesa. Será que é isso? Uma princesa unicórnio? O que será que é? Muito legal. Olha. Gente, eu amo isso. E vocês? Essas coisinhas que ficam mudando, sabe? Essas lantejulas. Acho super legal. Eu tenho um caderninho assim e aí eu fico o tempo todo mudando, porque é muito satisfatório. Então vamos abrir. Que coisa mais linda, gente! É o holográfico! Eu ainda não vou mostrar pra vocês. Vamos fazer suspense. Como que eu abro aqui? tá, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Que fofo! O que é isso? É um gatinho! É um gatinho! Olha isso! As orelhinhas. A produção tá assim. É um gatinho. É um gatinho. Olha que fofo! Essa aqui é a coisa mais fofa do mundo. Não, o coelhinho também é muito fofo. Gente, qual que é o mais fofinho? Já já eu pergunto isso pra vocês. Que a gente tem que vestir esse gatinho com o coração dele. Com o coração dela, quero dizer. Essa gatinha é muito fofa. Gente, eu amei! É a coisa mais fofa do mundo. Isso aqui é uma pelúcia muito legal. Porque assim, geralmente pelúcias elas não são surpresas, sabe? E essa aqui é uma pelúcia gigante. Olha a tamanho da pelúcia. E é surpresa. Ai, eu amei, gente. E a corzinha dele, ó. O pelinho dele combina com o meu esmalte. Mais ou menos. Só sei que ele é muito fofo. Essa gatinha é super fofinha. Eu amei! Ela também é alada. Ela tem um chifrezinho. E olha o rabinho dela. Vamos abrir o ovinho. Vamos lá. O mini ovinho. Também é um gatinho. Olha que fofura. Eu achei muito legal. Ah! E esses também tem nome. Olha. Esse aqui é outro que a gente tirou. Cadê? O nome dele é... Vamos ver, vamos ver. Tô tentando achar. Esse daqui é do clube Bububunnies. E esse daqui é do Bubukitties. Gente, a nossa gatinha é Sparkool. E ela é super fofa. E ela é de maçã. É uma princesinha, gente. Então, pessoal. Foi esse o vídeo abrindo Rabocorns. Comentei aqui embaixo nos comentários qual é o seu preferido. o coelhinho ou o gatinho. Comentem aqui embaixo. Um beijo monstruos e ela deseja para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto